Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Muito, quero dizer boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Excelência, Sra. Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. Excelentíssimo Sra. Presidente da UNITA. Excelentíssimo Sra. Presidente do Projeto de Rio Grande do Sul. Membros das Direções do Bloco Democrático da UNITA e do Prajá. Excelentíssimos Sra. e Sra. Deputados e Deputadas. Estamos aqui hoje não apenas para marcar uma simples presença, mas para testemunhar o nosso engenhecimento com a Frente Patriótica Unida, que materializou a inspiração comum de todos nós de unidade pela conquista do Estado Democrático. Estamos aqui para sinalizar mais uma vez a nossa vontade e determinação em lutar pela liberdade, pela modernidade e pela cidadania. Lutar pela liberdade das pessoas, para que possam fazer livremente as suas histórias em todos os domínios da vida social, na política, na economia e na sociedade. Lutar pela liberdade das pessoas, para que estes possam expressar livremente as suas ideias, sem a inquietação de serem percebidas, sem a preocupação de serem prejudicadas nos seus interesses, sem terem ideia das sombras noturnas que provocam os óbvios. Lutar pela modernidade da vida das pessoas, começando pela reforma do Estado, para que abandonem, de uma vez por todas, o modelo aito do Partido Estado, que coloca o poder acima do direito, que defende a força e brutalidade como fonte do poder e não obedece, além dos princípios do Estado Democrático de Direito, onde o poder se submet à Constituição e a lei se coloca ao serviço da pessoa humana. Lutar pelo Estado de Direito, que reconhece uma efetiva separação de poderes, que se respeitem mutuamente e cooperem com a lei a dar, em prol de um melhor funcionamento dos serviços públicos, para melhor servir as populações. Um Estado democrático, em que o poder político é exercício nos limites da Constituição e tão somente por aqueles que obtêm pelo voto e pela verdade eleitoral a confiança dos seus co-cidadãos, aceitando também o escrutínio permanente dos cidadãos, da imprensa e das instituições sociais. Lutar pela cidadania plena de todos os angolanos, manifestada em primeiro lugar na observância dos seus direitos mais elementares, a escola, alimentação, água potável, habitação, educação, saúde, eletricidade e particularmente para as novas gerações, ao sinal da internet em conformidade com a agenda africana de 2063. Claro está que não há cidadania sem emprego e, por isso, o direito do trabalho e a impertabilidade não podem ser esquecidos, só mesmo uma prioridade. É neste quadro que, em nome dos militantes e dirigentes do Bloco Democrático, apoiámos e subscrevemos plenamente a ação de destituição de João Lourenço, de todos os nossos deputados, já subscrevemos. Apoiámos essa ação, não apenas porque a sua legitimidade política é fraca e quase nula, baseada numa fraude conhecida por todos, mas, sobretudo, porque João Lourenço abusou da boa fé dos angolanos. Apoiámos. Veja ação, não apenas porque a sua compreensão e tolerância e menos praviau a vontade e a atitude dos partidos políticos e da sociedade civil, agrupados na Frente Patriótica Unida, de assegurar a estabilidade do país. Restaurar a confiança no modelo democrático, Com partidos e sociedades, seguimos representativos das bondades, reivindicações e ações do povo, bem como na credibilidade das instituições do aparelho de Estado, é absolutamente imperioso e é a resposta que se dá com esta exigência da distribuição do Presidente da União Câmara atual. Obrigado, Paulo. 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 Sem mãos de derroto, a maioria é social, manifesta na sociedade e sem mãos está com o peito e o coração com o texto constitucional. Sem mãos, que é a oportunidade para repor o sentido de responsabilidade do Estado, é a hora. Votemos, pois, por essa moção de justificação. Sem mãos todos, como estrelas, utilizamos os patos sem dólar para fazer a moção do país. Estamos a sinalizar com o Estado que é para si o respeito absoluto do Estado de Direito. Não só para quem nos vive hoje na Cidadão, mas para todos, incluindo nós próprios. Todos os que esperam estar em altas funções de Estado, nós, com esta arte, estamos a realizar um compromisso com o Estado Democrático de Direito. Com esta compreensão, o povo, a sociedade, terá sempre um instrumento para identificar qualquer tipo de despotismo no nosso país. Só assim conseguiremos a estabilidade estratégica, consistente e prolongada. É por isso que peço também a todo o povo humano, apoio a esta iniciativa. Bem-aja a iniciativa do Grupo Parlamentar Unida. Muito obrigado.